Achei que é vídeo da morte, dando pra esse ponto hoje. Vídeo da morte? Que morte? Ah, no teatro. Seu? Eu já vi também, não fez. Vou deixar essa água aqui. Já descendo aqui. Pode tomar mais? Tem dois ali, ó. Ela não tá lá onde é aqui, Ana. Eles jogaram os prata onde? É, mas eles não vão vir aqui agora. Não vão ficar aqui. É todo espalhado. É que eles... É, deixa aqui. Se deixa aqui. Se deixa aqui, desce aqui. Deixa aqui, ó. Ó, um grãozinho de arroz, deixa eu te ver. Ó o macaco um do aqui. Esse aqui que é o bravo. Se você me mandou, eu te mando, menino. Não, não, não. Macapos daqui não. Nossa! Ó, alguém pegou meu pratinho. Não, pega um outro. Pegou meu patinho. Pegou meu patinho. Pato, chega lá perto, né, Greti? Pegou um outro. Ai, que lindo! Ó, esse aí é brincando. Esse aí tá ousado. Ai, que medo! Você vai repartar aí. Tá compreendo até brilhoso. Ó, o chefe tá aqui em cima, assim, ó. Esse aqui, ó, ele tá aqui em cima. Ganho do... Mãe do céu! Bora lá, bai! Aí, ó, aí, ó. Aí, ó, aí, ó. Ó, também que tá mais vinha. Cassei! Esse aqui é o bonitão. É, meu tio! Tchau, tchau!